Quarta-feira, dia 1º de junho, agora são 10h20 da manhã, hoje é dia de consulta do Miguel, nós estamos saindo de casa agora pra levar ele. Graças a Deus tá tudo bem com ele, gente, hoje é só a consulta de controle mesmo. As crianças vão ficar com a minha sogra e nós vamos lá rapidinho, vamos aproveitar pra já resolver algumas coisinhas e eu vou tentar gravar o máximo que eu puder lá pra vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já saímos da consulta, agora são meio de 35, eu entrei lá no consultório sozinha, o Marcos ficou no carro, porque lá não pode entrar mais que um acompanhante, né? Por conta desse negócio da pandemia e agora nós passamos aqui no Eldorado, o Marcos foi ali na Pacheco pra comprar soro fisiológico, aquele salsepe e pomada, né? A Bepantol pro Miguel que a dele já acabou. E o Miguel tá aqui no meu colo, eu acabei de trocar ele, tá soluçando também. Né, minha filha? Tô soluçando, mamãe. É, e tentando conversar também, né? Né? 3 e 34, acabamos de chegar aqui em casa, demoramos, gente, porque nós fomos fazer compra do supermercado. Eu fiz as compras esse mês, a gente tava com saudade e o Marcos ficou com o Miguel dentro do carro, nós já passamos também no sacolão, já fizemos a feira da semana, compramos também carne. Miguel tá aqui, ó, vou trocar ele agora e daqui a pouco vou colocar água pra esquentar pra dar o banho nele, que ele deve tá cansado de ficar dentro do carro, né amor? Eu troquei ele só uma vez, gente, que ele fez cocô e agora já tem xixi aqui, vou trocar ele rapidinho, porque ele também já deve tá querendo mamar. Agora já são 9 horas, não gravei mais nada, mas consegui fazer bastante coisa nesse meio tempo aí, dei banho no Miguel, consegui gravar o vídeo das compras de supermercado, coloquei o vídeo pra renderizar, cozinhei a carne, coloquei roupa pra bater, separei já as outras aqui também pra lavar, consegui tomar um banho agora. Tem que guardar aqui as compras, só que eu vou de acordo com as prioridades, o Miguel tá dormindo ali ainda, tá quase acordando, e como tem bastante roupa dele pra passar, e já tem mais também pra lavar, eu vou passar agora e depois vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa hoje, ou vou ver se eu deixo pra amanhã. Quinta-feira, agora são 10h25, o Miguel acabou de dormir, vou aproveitar que ele tá dormindo pra colocar as roupas que eu lavei ontem no varal, vou colocar mais pra bater, porque tem bastante roupa suja, inclusive eu tô até sem sutiã de amamentação, tô com um de bojo hoje, então tem que colocar lá pra secar, que ninguém merece ficar aumentando, né, que esse sutiã é comum, fica bem mais complicado. Ontem eu não mostrei pra vocês, gente, as compras de supermercado, mas vai no próximo vídeo pra não ficar tão longo. Não contei pra vocês como que foi a consulta, mas eu vou contar pra vocês mais detalhes no diário do bebê de dois meses, mas tá tudo bem, graças a Deus com o Miguel. Depois eu vou mostrar pra vocês o que foi que nós compramos ontem na farmácia. Eu coloquei ali um vídeo, ó, pra renderizar, eu editei ele, mas tá faltando colocar a música e as últimas informações, que eu quero ver se eu consigo colocar no canal ainda hoje, né, na parte da tarde, porque é só hoje que eu tô conseguindo editar. E, gente, um detalhe importante é que os meus vídeos estão saindo com a imagem virada, né, por causa da configuração da câmera, que eu troquei o telefone, não tô sabendo muito mexer, mas por enquanto vai ficar assim, que eu dei até uma olhada lá nas configurações pra ver se tinha alguma coisa que podia mudar, né, pra voltar ao normal da gravação. Inclusive, até uma das meninas percebeu também que tá virado, eu só fui perceber isso na hora da edição, mas pra mim era impressão minha, agora eu tô vendo que não é, mas vou tentar resolver o mais rápido possível pra ver se a imagem volta ao normal. Então, deixa eu aproveitar aqui pra já colocar ali as roupas no varal. Miguel já acordou, eu já troquei ele, acho que eu vou ter que trocar de novo, porque eu acho que ele fez cocô, mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei lá na farmácia ontem. Eu não, na verdade o Marcos, né, ele comprou essa Bepantol aqui, ó, que a dele acabou, aí ele já comprou essa grande porque tava compensando mais o valor. Geralmente eu compro aquela pequena, mas lá tava R$16,00, então não sairia mais caro. Então, ele trouxe essa daqui, é, grande, tava compensando mais, e tava por R$53,00 arredondando, né. Aí, com o desconto do convênio, saiu a R$50,00, eu acho que ela dá pro mês todo, gente. E compramos também aqui, ó, esse soro fisiológico aqui, que é o Salsep, que a médica falou que já pode passar a usar esse daqui com ele. Esse daqui é bem mais prático, né, que ele é de spray. É mais caro, gente, mas compensa. Eu tava usando assim, ó, aí eu colocava aqui na seringa e colocava no nariz dele, mas ficava um pouquinho mais complicado. Mas, então, agora eu vou usar esse daqui com ele, e ela falou pra usar três vezes ao dia ou quando for necessário. É porque o tempo tá bem seco, e ela falou pra aplicar antes das mamadas, né, pra ajudar ele aí pro nariz não ficar entupido. É, eu tava usando essa daqui com ele, gente, ó, essa pomada aqui, só que eu comecei a usar ela ontem, e hoje o bumbum do Miguel já tá com bolinha. Não sei se é porque a pomada, né, não tá protegendo, não sei o que que é, mas aí eu vou voltar, então, pra Bepantol, pra não correr o risco dele assar igual assou no início, né, quando ele nasceu. E agora eu vou aqui fazer a higiene do olho dele, né, porque a médica falou também pra passar soro no olho dele, que tá dando umas casquinhas, e também orientou a colocar toalha molhada no quarto à noite, porque o tempo tá bem seco e isso ajuda, porque o negocinho no olho dele também pode ser a questão do tempo seco. E eu comecei a usar essa fralda nova nele aqui ontem, gente, ó, da Hugs, aquela que é extra flex, e eu depois eu queria até gravar um vídeo, né, falando qual que é a diferença das duas, da antiga pra essa nova agora. Vou fazer aqui agora o almoço, o Miguel tá ali com o Marcos, e eu já vou picar essas coisas aqui pra já deixar adiantado, ó, vou fazer hoje pro almoço uma salada de alface e tomate, vou fazer cenoura pro almoço e vou fazer um brócolis, só que aí eu já vou deixar picado também um brócolis e o repolho já também na geladeira pra adiantar, pra conseguir ter uma alimentação mais saudável. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.